que é complicado. Nessa história, a verdade, foi o primeiro soldado a tombar. Primeiro dia da guerra, a primeira bala derrubou a verdade. Ali pra frente fez o que se quis. Então vocês têm que tomar muito cuidado. O pessoal manda as coisas. Eu olho com muita... A gente estava debatendo exatamente isso o Cavaé e eu agora há pouco. Que a confiabilidade de grupos de informações, mesmo do Telegram, que o Telegram virou uma coisa... Tudo que não aparece em outros lugares aparece no Telegram. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. É difícil você pescar nessa enxurrada de fake news. Você pescar o que é verdade e o que não é. Muito difícil. Inclusive, aqui na própria Ucrânia, a gente sabe que muito do que se divulga aqui é propaganda. Eu falei desse lado pró-Ucrânia, mas também tem um lado contra a Ucrânia que aqui não tem mais liberdade individual. se você... A gente está trabalhando assim, os jornalistas. A gente vai, filma as coisas no local, por exemplo, onde caiu um míssil. Aí o que eu fiz? Eu peguei, escondi o cartão que eu tinha filmado as coisas, porque eu sabia que se eu fosse pego em algum comando, eles iam mandar apagar. Ou então você filma e transmite pela internet na hora e apaga os arquivos do seu celular. Porque se você é pego na polícia, na rua, eles pegam o seu celular, mandam você abrir o seu celular e veem o que você tem gravado. Dependendo dos arquivos que você tiver no seu celular, você pode ir para a polícia e a polícia pode decidir te indiciar. O Putin não tem uma lei que você pega 15 anos de prisão se você falar que o que ele está fazendo é guerra. Aqui na Ucrânia, você também pode cometer crime de guerra só por ter no celular uma imagem do militar, por exemplo. Tudo soviético, né, Luiz? Tudo soviético. É, gente, eu falo sempre a vocês o seguinte, é bom, Luiz, colocar essas coisas para vocês verem que nada é preto ou branco, são tons de cinza nessa região do mundo. E essas coisas, Luiz, que você está colocando em primeira mão, ninguém fala, tá? É, o modus operandi é similar, né? A Ucrânia, a Ucrânia, era... É parecido. Agora, Luiz, a gente estava conversando agora há pouco no início da live e a gente estava comentando justamente a dificuldade que a gente tem em obter formações de perdas da Ucrânia. Então, é muito fácil entrar na internet aqui, você pesquisar qualquer coisa sobre a Rússia, você vai ver as perdas de militares vão variar aí de 4 mil a 20 mil, você encontra lá que a Rússia já perdeu mais de 100 aviões, que perdeu, sei lá, 300, 400 blindados, enfim, você encontra estatísticas de perdas russas da cor que você quiser, do formato que você quiser, mas nós aqui não encontramos nada sobre perdas da Ucrânia. Quem está colocando muito é o Ministério da Defesa da Rússia na conta do Twitter deles. O problema é que vem em russo, você tem que aí se traduzir na hora. Mas eles estão... A última vez que eu vi foi três dias atrás, eles estavam dando mais ou menos 1.500 blindados ucranianos destruídos, eles... Eu não lembro exatamente quantas tropas mortas, mas eu lembro que dava a entender que eles estão lutando bastante ali na região do Luhansk-Donetsk, que tinha uma linha de defesa já preparada há oito anos ali, então ali está tendo muita batalha de blindado, pelo que eu entendi. E está tendo muita perda, muito blindado destruído dos dois lados ali em Luhansk-Donetsk. Eu acho que as batalhas de blindado estão sendo muito ali naquela região. A gente vê muito imagem de T-72 destruído, tem uns T-80, tem T-64, tem de tudo, até T-90, porque os dois usam os mesmos tipos de blindado. Então, mas parece que teve bastante batalha de blindado ali na região do Dombás. Agora, se a Ucrânia tem perdas de blindados, para eles é muito mais complicado repor, né? Exatamente. Isso que nos coloca aí, é claro que era um blindado de apoio à infantaria, mas era um trem que vindo aí da direção do oeste, a gente não sabe se ele veio da Polônia ou não, um trem carregado de blindados, assim, passando aqui no meio de Livir. Os colegas da Record pegaram sem querer, eles estavam no posto de gasolina e filmaram ali. Aí eu vi na câmera deles, mas muito, muito eficiente. De onde está vindo isso? Não sei. Pode estar vindo de base ucraniana, que estava escondido em algum lugar, ou pode estar vindo da Polônia, não dá para saber. Ou da Eslováquia também, né? Da Eslováquia. Também é próximo aí a fronteira de Livir. Eu sei que se tem, tem muito material do Pacto de Varsóvia estocado ainda na OTAN. A OTAN estocou muita coisa. Muita coisa da época do Pacto de Varsóvia. Mísseis antiaéreos, mísseis anti-K, aqueles RPG russo, muita coisa estocada. Eu acredito que isso, não sei como é que está, né? Se está na validade ainda. No caso do blindado, não. Só você gira o motor de novo, lubrifica tudo, você põe para operar. Mas o equipamento, já equipamento que depende de insumos químicos, tipo mísseis, que você sempre tem detonadores, já é mais complicado. Mas eu sei que o pessoal está abrindo esses arsenais, sim. Eu estava vendo um relatório, estava vendo ontem, que até duas horas da manhã, hoje vendo uns vídeos de análises militares, aquele military leaks, né? War leaks, war leaks. E a gente nota que algumas tropas ucranianas, você vê uma miscelânea de equipamento muito grande. Eles tinham equipamento da era soviética, equipamento da Alemanha moderna, alguma coisa que os Estados Unidos forneceu. Essa observação que você fez é muito interessante, Luiz.